Pessoal, a atriz Cássia Kiss foi colocada aí contra a parede pela justiça e pode pagar uma multa altíssima após defender o governo do ex-presidente Bolsonaro e expor aí a sua opinião. E eu te conto tudo, eu te peço que se inscreva no canal e vamos à notícia. Então, pessoal, as polêmicas envolvendo a atriz Cássia Kiss após ela declarar apoio ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e dizer o que pensa sobre relacionamentos homoafetivos durante uma entrevista à Leda Nagli. A opinião da atriz acabou deixando aí muita gente revoltada e com isso ela foi alvo de um processo movido pelo grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, que tem um valor aí de multa aproximado de 250 mil reais por danos morais. Mas a defesa da atriz alegou que ela vem enfrentando aí problemas financeiros e, segundo o Inoff, não tem a possibilidade de pagar o valor por estar desempregada. No texto do processo, alega, em caso de procedência do pedido elaborado, que o valor arbitrado com indenização por danos morais seja substancialmente reduzido pelo fato da Ressa ser uma pessoa física e por estar desempregada no momento. Mas a atriz que interpreta a Cidália na novela Travessia, da Rede Globo, segundo o que foi apurado na reportagem, teve o seu contrato com a grande emissora, renovado até 2025. E ainda segundo a defesa da atriz, ela não traz qualquer agressão, preconceito, incitação ao ódio ou discriminação em relação às famílias homoafetivas. E que a ré é apenas uma cristã que acredita nos conceitos e dogmas da religião católica e quer viver a sua vida segundo a doutrina cristã. E você, concorda com a atriz Cássia Kiss? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.